O que você escondeu, meu amor? Estava desenhando, não é? E por que você não quer me mostrar o desenho? Talvez eu goste. Que tal se eu mandar emoldurar e colocar no meu quarto, sim? Espera um pouquinho. Já faz uns dias que você está estranho, meu amor. Vem. Olha só. Sinto que tem alguma coisa que quer me dizer. Mas parece que não consegue, não é? Olha, se você desenhar, talvez eu consiga entender. Não quer tentar? Ah, vai lá. Deixa eu ajudar você, filhinho. Eu quero entender você, por favor. Não seja assim. Olha, filho. Depois eu volto aqui. Agora eu vou lá na cozinha ver como estão as coisas. Eu vou lá na cozinha ver como estão as coisas. Ai... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.